Acabou o programa! Você deve estar se perguntando, você deve estar se perguntando, Siqueira, por que quando acaba o programa o elenco vai diminuindo? É porque nós aqui, esses garotos são mil e um utilidades, eles são polivalentes. Eles já estão aonde? A crítica notícia, lá em outro estúdio, quer ver? Primeiro vamos ver os nossos apresentadores, os mais bem pagos jornalistas do Brasil. Vamos lá, vamos ver. Cadê? Nayane Dramorim! Eu adorei a parte do bem pago. E o mais lindo, Amarawan! Nayandra, você está bem? Você no meio desses dois homens bonitos, inteligentes? Eu estou ótima, Sissi, morrendo de saudade dessa nossa interação. Você não está percebendo que eu estou muito bem acompanhada desses dois rapazes? Muito, muito e muito e muito. Você viu? Estão fazendo o maior sucesso, viu, Dante e Amarawan. Essa é a bancada mais séria hoje do Jornalismo Brasileiro, todo mundo sabe disso. Eu já vi se preparando para dar esse presente para vocês. E aqui você pode confiar que a notícia é verdadeira. Aqui essa estreia... Deixa aquela mentira que o povo inventa por aí. E inventa agora um consórcio, né? Sabe como é o consórcio? É assim, é... É verdade ou não é? É. É verdade ou não é? É. Consórcio, um asseverando a mentira do outro. Não é? Só que não. Aqui é na cara, na lata. Doe em quem doer. Muito obrigado, Nayantra Mourinho. Dante Graça. E Amarawan. A crítica é notícia. Um grande beijo. Boa noite a todos. Até amanhã. Acabou-se? Acabou-se. Acabou-se. É. 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 É.